Eu participei do jogo com o Robinho, agora o Neymar e Ganso. Eu sou um cara muito afortunado, eu tenho que agradecer muito a Deus. Voltei no momento certo, na hora certa, que eu comentei com o Elano quando acabou o jogo. Estava engasgado, né cara, desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá, a gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo.